Eu tô passando álcool Na mão pois eu tô com medo de ficar gripado Eu tô passando álcool Pois o corona tá deixando o povo infartado Mano, seu nariz tá escorrendo Quando você espirrar o ar fica fedendo Encomendar algo da China, mas nem fodendo Não sou maratonista da gripe, eu tô correndo E você, xarope, não vai salvar ninguém Se eu ver um japonês eu vou dar é honrado quem? Se eu comprar uma máscara pro rosto eu fico bem Feliz vai ficar o povo que o dente não tem E aí, eu tô passando álcool Na mão pois eu tô com medo de ficar gripado Eu tô passando álcool Pois o corona tá deixando o povo infartado Vou começar a fugir do sereno Os caras torcem muito, parece que tá morrendo Seu olho puxado me seguir, eu tô correndo Vi algo no jornal, agora eu acho que eu entendo Pra viver, infectado tem quase um cem A fila pra comprar algo tá tipo um trem Eu já estou preparado, o coronavírus vem Só dá um chá da minha voz já tipo bem bem E aí Dias sete produções Dias sete produções Eu acho que ninguém é gripe Fala pessoal, eu sou Vitor Chemi Vocês estão de boa na bro Esse daqui é o Euron Martins Felipe Silva Essa foi a paródia do coronavírus O que você tem a dizer, Euron? A paródia foi uma brincadeira Mas o coronavírus não é Usem máscara e álcool em gel Usem máscara e álcool em gel Áudio feito pelo estúdio G7 Gravação feita pelo Marconcine Produções E é isso daí Deixa o like no Instagram de todo mundo aqui na descrição Toma um olho Salve Fui Eu tô passando a mim Perdi o tempo Nossa E aí, vamos fazer isso então, uma metade aí mesmo? Vai, vai, vai Vai, vai E aí Nossa, o viado Eu tô vendo Eu tenho choque Não, não é, vai rolar Não, 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 não.